A comunidade do Sertão Verde lotou o Salão da Sociedade União para discutir a localização da nova Angélica Costa na audiência pública proposta pelo vereador Marcelo Brick. O prefeito Celso Zucchi, a promotora Chimeli Luizy Marcon e a diretora da Fundação Bung, Cláudia Calai, também se fizeram presentes e expuseram argumentos para a construção da nova escola no loteamento da BR-470. Segundo a diretora da Fundação Bung, este é o último ano em que a empresa disponibilizará os recursos para a construção. Caso a obra não seja iniciada, o município poderá perder esse recurso. Cláudia explicou ainda que a empresa não disponibilizará outros recursos para a elaboração de um novo projeto em outro local. Então a nossa posição é, se tiver alguma mudança, nós respeitamos as mudanças, os entendimentos entre comunidade, entre prefeitura. Agora, o investimento da Fundação está direcionado para aquela área. Se tiver alguma alteração, a Fundação não tem como deixar, abandonar um projeto que já foi feito, que já foi estruturado, já tem um valor investido, para direcionar para outro. Por quê? Isso, para a gente, implicaria em ter que refazer todo o projeto e tudo aquilo que foi investido, e abrir mão de todo o investimento que foi feito. Eu entendo essa discussão. A única coisa que eu acho é que essa discussão deveria ter sido antes. Quer dizer, ela está chegando num momento tardio. Quer dizer, ela está chegando num momento de execução de obra. E todo o planejamento que foi feito, todo o trabalho que foi feito, não tem como a Fundação abrir mão disso. A prefeitura também manteve a decisão de construir o novo prédio da escola no loteamento, e ressaltou o fato de o Sertão Verde ser uma região de alto risco. O posicionamento de Celso Zucchi foi acompanhado pela promotora Chimélio Marcon, que tentou ampliar a discussão para um ponto de vista municipal, apontando o grande benefício que a escola trará para a cidade como um todo. A nossa maior preocupação realmente seria a ocupação e o investimento público numa área que é considerada de alto risco. Tanto risco de deslizamento quanto risco de inundação. E aí a gente faz o contraponto de se é necessário ou viável o investimento do porte que está sendo aplicado pela Fundação Bung e pelo município de Gaspar, numa localidade que tem esses problemas. Então hoje penso que se a comunidade do Sertão Verde considera que perdeu, porque a escola Angélica Costa não vai ser reconstruída lá, eu penso de uma forma mais global. A comunidade de Gaspar ganhou, porque vai receber uma escola realmente que vai ser um projeto piloto, vai contemplar 300 vagas e ainda vai ser uma escola, a primeira escola da cidade com período integral. Então isso que vai favorecer, sem sombra de dúvida, as nossas crianças, não só do Sertão Verde, mas as crianças de Gaspar como um todo. Ainda assim a comunidade não se deu por satisfeita. Com cartazes, crianças manifestavam a preocupação com os riscos da BR e o desejo de ter a escola mais perto de casa. O presidente da Associação de Moradores, Carlos Barbacov, argumentou que nesses cinco anos em que a Prefeitura e a Bung vêm tratando da construção da escola, a comunidade não foi ouvida. Ressaltou os perigos da rodovia e também do loteamento, que segundo ele, é rodeado por uma tubulação da SC Gás. A gente tentou, um diálogo não houve, tentou colocar as coisas que nem é para ser com segurança, com laudos, com terenos e não fomos ouvidos. Agora, eu acho que o próximo passo da comunidade vai ser entrar com uma ação contra a empresa Bung, porque ela arrecadou esse dinheiro em cima do nome do nosso bairro e da nossa escola. Então é onde se pegar agora, porque eu acho que você não pode fazer marketing para uma empresa usando uma desgraça de um bairro e você depois pegar dinheiro e jogar para outro bairro. Depois de quase duas horas de discussão, a audiência encerrou sem concesso. A Prefeitura manteve o posicionamento e a nova escola deve começar a ser construída na segunda quinzena de dezembro, no loteamento da BR-470. Os moradores, inconformados, avisaram que pretendem organizar uma mobilização na rodovia para serem ouvidos. Se começarem a escola lá, sem haver um consenso, sem eles apresentarem essa documentação, a gente vai fechar a 470, que eu acho que essa escola é uma entidade do bairro. Ela foi destruída no nosso bairro. Há 25 anos ela estava ali. Para o vereador Marcelo Brick, que comandou a audiência, o mais importante foi ter proporcionado um espaço para que a comunidade pudesse se manifestar, apesar de não ter sido atendida na sua reivindicação. Para o vereador, a Prefeitura ainda precisa compensar o Sertão Verde com algum outro investimento. Eu avalio como positiva, porque a comunidade teve a oportunidade de ser escutada, coisa que fazia 5 anos que ela não estava sendo. A frustração é porque a reconstrução não irá sair, palavras da Bung, palavras do prefeito, não irá sair lá dentro da comunidade. Agora o que eu peço, então, o que nós vamos lutar pela comunidade do Sertão Verde é que seja feito ali treinagem, que seja feito o esgotamento sanitário tão necessário, que seja feito construído um prédio público lá, levar em consideração que são 350 famílias lá dentro, mais de 250 crianças dentro do Sertão Verde e que elas estão lá desamparadas, esperando há 5 anos a Prefeitura, o órgão público, os vereadores também, estar à disposição da comunidade e efetivamente melhorar a vida daquelas pessoas que estão lá.